Então, meus amores, vamos para a terceira e última parte, ok? Então, essas regiões onde se achavam ouro, geralmente era Minas Gerais e Goiás. Claro que existiam outras regiões, aqui a gente está falando das mais famosas. Elas foram crescendo, crescendo, crescendo desenfreadamente, porque muita gente queria vir para cá em busca desse ouro, dessas prédios preciosas. E passaram a faltar comida. Sim, por quê? Muita gente começaram a morar, 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 e não dava tempo da plantação, enfim, de tudo que eles cultivavam, germinar para que toda essa população conseguisse se alimentar. Então, os tropeiros, que eram escravos, eles vinham do sul do país, nas suas mulas, em seus cavalos. Eles faziam grandes viagens até Minas Gerais, até essas regiões, justamente para levar, sabe o quê? Alimento. Porque esse alimento faltava nessas vilas e nessas cidades. E esses tropeiros, eles eram os responsáveis por... Por levar essa comida, né? Por fazer tudo girar e vender esse alimento, que eles saíam, faziam viagens enormes até Minas e até Goiás, levando esse alimento. Então, aí, um pintor muito famoso, chamado Debré, fez uma pintura, está aí na página 31, vocês podem observar com calma, esses grandes sacos aqui, ó, feitos de peles de animais, com esses escravizados, levando comida para ser vendida nessas regiões onde esse alimento faltava, ok? E aqui está falando também, gente, voltando ao assunto do ouro, o ouro mais fácil de ser extraído era o ouro de aluvião. O ouro de aluvião, ele era extraído bem no leito dos rios. Então, os homens iam para esses leitos de rios, ficavam o dia inteiro minerando esse ouro, com grandes peneiras. Façam uma pesquisa sobre isso, olhem na internet, é muito bacana como eles extraem esse ouro, é muito legal. Então, grandes peneiras, né, que fazem a divisão do ouro, para outros elementos que vêm junto, né, cascalhos, pedras. Então, essa peneira, ela faz essa divisão, você vai enfiando essa peneira, né, no rio e na terra, você vai sacudindo e vai fazendo essa divisão e esse ouro é facilmente visto e coletado por esses homens. Depois do ouro de aluvião, era um ouro que era extraído nas encostas dos morros. Então, cada vez mais esses mineradores, né, os bandeirantes tiveram que adentrar territórios atrás desse ouro. Então, primeiramente, o ouro de aluvião, que era no leito dos rios, e depois nas encostas dos morros, ok? Então, assim como no sertão nordestino, no sul do Brasil, proprietários rurais viviam da criação de gado bovino, também usado para fornecimento de carne, leite e couro. Então, em outra região do Brasil, já tinha também a criação de gado. Eles é que forneciam carne, o leite e o couro de animais, que muitas vezes eram usados, não só nas roupas, né, nós vimos que lá na página 29, a roupa dos sertanejos e os bandeirantes, eles usavam o colete, que era do colo da anta. Então, também usava-se o couro do gado e de outros tipos de animais. Então, também fornecia carne e leite. Os tropeiros, com suas tropas de mulas, percorriam do sul do Brasil até a região das minas, e lá vendiam seus produtos, amenizando a falta de alimento. Então, é isso, galerinha. Na página 32, tem uma foto aí de como eles extraíam esse ouro por meio das escavas. E também o ouro de aluvião, era esse que era peneirado, e também o ouro das encostas dos morros, que era um ouro que tinha que ser escavado. Então, precisava de força de muitos homens para fazer isso, porque era um trabalho mais difícil. Então, os africanos, que vieram escravizados para trabalhar forçadamente, que faziam esse trabalho de retirar o ouro das encostas dos morros, porque era um trabalho muito mais difícil, porque demandavam uma escavação. Diferente do ouro de aluvião, que estava ali na margem do rio, era mais fácil de ser coletado. Bom, crianças, é isso. Qualquer dúvida, anotem, conversem com suas professoras. As aulas estão sendo complementadas através das chamadas de vídeo, como vocês já sabem. E é isso. Um grande beijo e até a próxima.